No lançamento da FisioVital, a gente vai fazer essa abdução de polegar. E eu também posso fazer a supinação, né? Vou fazer a supinação do seu braço. Então, é importante a gente manter e organizar bem esse dedo. Organizar bem esse dedo. E... Botei. É para um paciente que está com a mão assim. Então, vamos lá. Meu paciente está assim. Então, eu fiz o dedo. Agora, eu quero derrotacionar esse braço. Lembra que o braço dela está aqui assim. Então, eu vou pegar essa daqui. Normalmente, a gente vai botar primeiro essa e depois passa para ter melhor pega, tá? Então, eu vou já botar na posição que eu quero o seu braço. Da mesma forma que a gente faz com o teratório. Então, eu vou derrotacionar esse braço. É interessante a gente botar em cima do cotovelo para eu impedir que esse paciente tenha flexão de cotovelo. Aqui e pronto. Tenta virar. Não vai. Segura, né? A gente hoje só trouxe para criança. Então, só essa é adulto. E a gente tem o kit infantil, que não é esse. Que é esse aqui, que é o kit infantil, que é a pré-clínica. Então, vem com essa faixa. Vem com ela. É que esse é infantil. Essa aqui é a faixa de adulto. Então, é. O kit infantil, esse aqui é o kit de clínica. Você nem vai ver no site. É só para clínica mesmo. Que vem com seis tamanhos. Justamente para vocês estarem colocando no mundo da criança. Então, essa daqui é para a mão direita. E tem um outro kit de mão esquerda. Então, aqui você consegue estar medindo no paciente. Colocando e mostrando para o pai. Vendo se para aquele paciente é válido essa ordem. Para indicar para o paciente. Aí já o paciente, ele tem as cores. Azul, rosa e bege. Aí o paciente adquire separado. A luva da faixa. Porque tem paciente que vocês vão ver que não vão precisar da faixa. Só a luva que vão precisar. Um síndrome de Down. Provavelmente, você vai precisar só da luva. Para fazer essa pinça. Melhorar a ajuda da piscina. Na pega. Para a criança. Não vai precisar da derrotação. Já um PC, provavelmente sim. Ótimo. Gostou? Que bom. Lançamento. Lançamento.